Na manhã da última quinta-feira, dia 4, um veículo modelo Siena foi furtado no bairro Boa Esperança. Quando o proprietário veio registrar a denúncia aqui no batalhão da Polícia Militar, ele recebeu a notícia de que a polícia já havia encontrado o veículo abandonado em um terreno baldio. Após a equipe do 10º Batalhão de Rádio Patrulha da Polícia Militar encontrar o veículo, foi constatado que a sua bateria havia sido furtada pelo autor do crime, que ainda não foi identificado.